Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Retalhos de Criatividade. Meu nome é Júnior Lopes e hoje nós vamos fazer mais um tapete. Mas hoje, como é uma data especial, dia dos namorados, vamos fazer um tapete bem enamorado para você poder presentear aquela pessoa que você ama, não é? Teu namorado, teu esposo, a tua mãe, quem você quiser, aquela pessoa especial para você, tá bom? Vamos lá então, começar essa obra de arte? E olha, não é difícil tapete, tá? É muito fácil de fazer. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, quem quiser compartilhar, estejam à vontade. Bom, nessa primeira etapa, nós vamos utilizar esse material aqui. Eu digo isso nas etapas, porque quem quiser fazer só essa etapa, pode fazer. E depois, quem quiser fazer a etapa seguinte, pode fazer também. Fica bonito das duas formas. Nós vamos precisar aqui de 10 retângulos. Ele tem 12,5 por 19,5. Esse tecido é tricoline. Vamos precisar de 40 quadradinhos de 7 por 7. Em todos nós vamos traçar uma diagonal. Vamos passar uma risquinha de uma ponta à outra. Vamos precisar de 5 retângulos de 4 por 12,5, da cor do quadradinho. Vamos precisar de faixa de 4 centímetros de largura. Tem que ser dessa cor aqui. Vamos precisar de faixas aqui, para moldura. Ela tem 6 centímetros de largura. Essa também convém que seja da mesma cor. E vamos precisar aqui da faixinha para o acabamento. Ela está medindo 5 centímetros de largura. Ok? As faixas, então, podemos guardar por enquanto, que não vamos utilizar. E vocês vão ver tanto que é simples e rápido de fazer esse tapete. Vamos lá ligar a máquina. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui o retângulo, pegar os quadradinhos e vamos posicioná-los na seguinte forma. Aqui, passamos uma costura. Desse lado, fazendo tipo um triângulo, passamos outra costura e voltamos. Ok? Vamos lá? Vamos fazer isso por cima da risca. Vamos colocar assim, dessa forma. Aí nós voltamos. Depois desse excesso, nós podemos cortar e depois pegar aqui a outra. Colocamos nessa forma. Fazendo aqui um triângulozinho. Do outro lado, vamos saber exatamente a mesma coisa. Pegar aqui, posicionar aqui da forma e passar a costura aqui. Gente, obrigado aí pelo carinho, tá? Obrigado pelo comentário, pelo comentário que está interagindo aí com o vídeo. Eu agradeço de coração, tá? Fico muito feliz de ler cada... Recadozinho aí. Leio todos e respondo todos, tá bom? Agora desse lado aqui também, pode colocar aqui um. Ó, vai cada dia aí. Vou deixar passar a tela. Vamos saber nos todos, tá bom? Para a nossa segunda etapa agora, do nosso tapete, nós vamos precisar de 20 quadrados. Ele tem mais ou menos 12 por 12. Vamos pegar o molde do coração, né? O molde é só fazer assim, dobra, corta mais ou menos 10 centímetros, corta ele, dobra ele assim e vai formando o coraçãozinho. Pega aqui o molde e risca em toda a volta. De 10 milidades. 10, nós riscamos e 10, nós não riscamos. O que nós vamos fazer? Vamos juntar aqui o direito com o direito. Colocar um alfinete para ele não saltar. E passar uma costura em toda a volta. E passar uma costura em toda a volta. Corta aqui em volta. Deixa mais ou menos meio centímetro. Dá uns picuzinhos em toda a volta. Só tenha atenção para não cortar a costura. Pegamos aqui, abrimos ele assim e cortamos aqui a parte do fundo. Um buraquinho. Desse jeito. Vamos dar uma chavinha, uma caneta, um lápis e um pirão. Quando ele vai ficar dessa forma? Depois, a gente passa ferro, todos, e coloca aqui. Os meus corações já estão tudo prontinho. Já passei a ferro. Tudo direitinho. Tudo direitinho. Mas, ao invés de colocá-los aqui agora, primeiro eu vou montar isso aqui para dar a opção de quem quiser fazer ele assim primeiro, para ver como é que fica. Aí depois eu coloco os corações, tá bom? Então, vamos lá colocar, pegar aqui os retângulos. Vamos colocar aqui direito com direito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto